Como era a vida antes do celular, a lista telefônica, o Discman, os filmes fotográficos, as cartas, os bips ou pagers, os cartões telefônicos, telefone discado, os bate-pacos, câmera polaroide, agenda eletrônica, os minigames. Os despertadores, enciclopédias, calendários de bolso, os computadores, relógio calculadora, o Walkman, fichas telefônicas, aparelho de fax, álbuns fotográficos, as agendas telefônicas, os calendários de parede e as intermináveis filas nos orelhões. Legenda Adriana Zanotto